Igual a ovelha sem pastanha Ah, se andava eu, pois pesava em minha mente Todos os sentimentos meus A beira e tua piste Já prestes a cair Mas um dia eu fui achado E o bom pastor me fez sair Com palavras de consolo E também de salvação Alegrou a minha alma E fez sorrir meu coração Igual a ovelha sem pastor Assim andava eu Pois pesava em minha mente Todos os sentimentos meus A beira do abismo Já prestes a cair Mas um dia eu fui achado E o bom pastor me fez sair Com palavras de consolo E também de salvação Alegrou a minha alma E fez sorrir meu coração Música A CIDADE NO BRASIL